Que coisa maravilhosa! Por que Jesus foi capaz de se despir na cruz? Por que Jesus está completamente nu na cruz? Para que você tivesse a coragem de se despir diante dele. Para que você tivesse a coragem de arrancar as máscaras que envolvem o seu coração. A máscara, a máscara lhe traz euforia. Na hora faz você nem sofrer tanto. Mas a longo prazo é tristeza em cima de tristeza. Os verbos desse versículo estão no plural. Porque é algo que o Senhor quer que aconteça na sua vida. Mas que o Senhor não pode forçar você nem a mim. É preciso que cada um tenha a coragem. A revolucionária coragem de hoje suplicar ao Senhor. Senhor, envolva-me na alegria da minha salvação. O grande objetivo que eu tenho para você nessa tarde. Que tenho no coração e pensando em cada um de vocês. Também você que está em casa. Como seria maravilhoso. Se ao final do dia de hoje. No início da noite quando terminar a nossa missa. Você tivesse uma absoluta certeza. Eu tenho salvação. Eu não sou um caso perdido. Há uma esperança. Eu tenho salvação. Eu tenho salvação. Obrigado.